Neste vídeo vamos falar sobre um tema de contabilidade financeira. Ativos não correntes detidos para venda. Mas antes de iniciar, quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certeforma Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A contabilidade financeira é uma área que desenvolvemos em vários dos cursos de especialização, cursos práticos de formação contínua, da Certeforma Escola de Formação Prática. Pode consultar toda a oferta formativa que disponibilizamos através do site da Certeforma, em certforma.pt, na área de e-learning live streaming. Tem acesso a toda a oferta formativa na forma e-learning, através da plataforma de e-learning, 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível. Quando faz uma inscrição num curso e-learning, tem imediatamente acesso às credenciais de acesso à plataforma de e-learning, da Certeforma. E a partir desse momento, pode fazer o login e iniciar imediatamente o seu percurso formativo naquele curso que se inscreveu. Temos uma ampla oferta formativa em e-learning para que possa fazer a formação de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu ritmo. Mas também temos a formação live streaming. Live streaming significa que as sessões são síncronas, ou seja, em tempo real. Os cursos live streaming têm uma data de início marcada e decorrem num determinado dia ou dias e em horários pré-definidos. No site, a certa forma, pode consultar as datas de início no calendário de formação dos vários cursos que vamos ter ao longo dos próximos meses. Poderá sempre consultar o nosso calendário de formação. Vamos então falar de ativos não correntes detidos para venda. Em primeiro lugar, é preciso definir o que é que é um ativo não corrente. No balanço de uma entidade, ao consultarmos o balanço, nós verificamos que na área do ativo, o ativo é constituído pelos bens, pelos direitos. Nós começamos pelo ativo não corrente e seguidamente para o ativo corrente. E o total do ativo não corrente com o ativo corrente será o total do ativo da empresa. Pois o balanço segue no capital próprio, no passivo, o qual também está identificado como o passivo não corrente e o passivo corrente. E a equação fundamental do balanço dita que o total do ativo será igual ao total do capital próprio e do passivo. A questão é que o ativo não corrente é aquele ativo cuja duração ao longo do tempo é superior ao ciclo operacional da entidade, que são 12 meses. Ou seja, trata-se de um ativo de médio e longo prazo, aquele que vai para além de 12 meses. Aqui destacam-se, por exemplo, os ativos fixos tangíveis, logo a primeira grande rúbrica que nos aparece no ativo não corrente. Quando nós temos nos ativos fixos tangíveis, por exemplo, um edifício, um equipamento fabril, uma máquina, uma viatura, nós sabemos que a vida útil desses elementos são superiores a um ano. Por exemplo, se a taxa de depreciação de uma viatura é de 25% ao ano, significa que a vida útil dessa viatura será de 4 anos. Se a taxa de depreciação, por exemplo, de uma máquina é de 12,5%, significa que a vida útil dessa máquina será de 8 anos, isto utilizando a linha reta ou as cotas constantes. Portanto, vidas para além de um ano determinam que o ativo é considerado não corrente, acima de um ano. Nos ativos fixos tangíveis, por exemplo, nós poderemos eventualmente considerar que o ativo fixo tangível, como ativo não corrente, será destinado à venda. Vamos pegar num exame à ordem dos contabilistas certificados e a partir da questão número 5, vamos entender este conceito de ativo não corrente detido para venda. Imaginemos que um dos clientes da FRA Contas é a troca 2 limitada. Nós estamos no exame de 23 de julho de 2022, o exame de avaliação profissional. E vamos falar da questão número 5. Um dos clientes da FRA Contas é a troca 2 limitada, que em janeiro de 2022 procedeu à substituição de um equipamento fabril por um novo. O equipamento antigo tinha sido adquirido em França por 160 mil euros e entrando em funcionamento em janeiro de 2017. Na data do seu reconhecimento inicial, foi estimada uma vida útil de 8 anos. Portanto, uma taxa de depreciação de 12,5 ao ano 100 a dividir por 12,5 dá 8 anos de vida útil. Sendo a depreciação calculada através da utilização do método da linha reta, com cotas constantes ao longo de toda a vida útil. Em virtude da substituição efetuada, a troca 2 limitada colocou o equipamento desativado, num armazém, na expectativa de o conseguir vender, num curtíssimo prazo, tendo para tal efetuado e divulgado um plano de venda pelo preço de 80 mil euros. Está aqui um exemplo muito elucidativo daquilo que é um ativo não corrente destinado para venda. Ou seja, inicialmente existia um equipamento fabril, que foi adquirido em 2017, janeiro. Entretanto, pretende-se substituir este equipamento, digamos que antigo, por um novo equipamento. Desativa-se o equipamento antigo e coloca-se esse equipamento numa perspectiva, numa expectativa de o conseguir vender, no mais curto prazo de tempo possível, sendo que o plano de venda estabelece um preço de 80 mil euros. Isto é um ativo não corrente, ou seja, no caso concreto, um equipamento fabril, que foi desativado e foi colocado aqui nesta perspectiva de o vendermos num curtíssimo espaço de tempo. O plano de contas do sistema de normalização contabilística, o código de contas, na sua classe 4, ou seja, dos investimentos, muito concretamente na conta 43, ativos fixos tangíveis, é aqui no equipamento básico que nós inicialmente registramos o valor de aquisição deste equipamento, lá no ano de 2017, janeiro. Entretanto, nós temos aqui uma conta 46 no plano de contas, que se destina precisamente aos ativos não correntes detidos para venda. E esta matéria dos ativos não correntes detidos para venda é uma matéria que é considerada pela Norma Contabilística e Relato Financeiro 8, dentro das entidades sujeitas ao regime geral do sistema de normalização contabilística. A norma contabilística e de relato financeiro 8 é aquela que aborda os ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas. O objetivo desta norma e de relato financeiro é o de prescrever a contabilização de ativos detidos para venda e a apresentação de unidades operacionais descontinuadas. Em particular, esta norma exige que os ativos que satisfaçam os critérios de classificação como detidos para venda sejam mensurados pelo menor valor entre a quantia escriturada e o justo valor menos os custos de alienação, devendo a sua depreciação cessar e sejam apresentados separadamente no balanço, sendo os resultados das unidades operacionais descontinuadas apresentados separadamente na demonstração dos resultados. Bom, voltando à questão de exame, nós temos então um equipamento antigo, o qual neste momento foi desativado, na perspectiva de ser vendido no mais curto prazo de tempo possível, e temos que ver qual é o histórico deste equipamento. Ora, este equipamento, ele inicialmente foi adquirido em 2017, janeiro de 2017, por 160 mil euros. E, na altura, foi registado a débito, reconhecido a débito da conta 433, equipamento básico, por 160 mil euros. Ao longo do tempo, o equipamento tem vindo a ser objeto de depreciações. considerando que o valor de aquisição foi de 160 mil euros, e que a vida útil do equipamento é de 8 anos, se dividirmos 160 mil por 8, dá uma depreciação anual de 20 mil euros. A primeira depreciação terá ocorrido a 31 de dezembro de 2017, depois o mesmo valor em 2018, a 31 de dezembro de 2019, a 31 de dezembro de 2020, e a 31 de dezembro de 2021. Portanto, significa que 20 mil euros por cada um dos períodos, foram 5 anos que o equipamento esteve a ser usado, até ao momento em que foi colocado para venda. Foi desativado e colocado para venda. Ou seja, até àquele momento, até 31 de dezembro de 2021, foram registadas 5 depreciações de 20 mil euros cada uma, ou seja, um total de 100 mil euros de depreciações. A quantia escriturada de um ativo não corrente, no caso concreto de um ativo fixo tangível, e agora aqui já estamos a pegar na norma contabilística e relato financeiro número 7, a dos ativos fixos tangíveis, é dado pelo valor de aquisição, menos as depreciações acumuladas, que entretanto tenham vindo a ser registadas, menos as eventuais perdas por imparidade. Aqui neste ativo não são detectadas, aqui no enunciado, perdas por imparidade, portanto, a quantia escriturada, nós determinamos 160 mil euros de valor de aquisição, menos 100 mil euros de depreciações acumuladas, ou seja, a quantia escriturada do ativo, no final de 31 de dezembro de 2021, após a depreciação desse período, é de 60 mil euros. E portanto, a 31 de dezembro de 2021, este ativo figuraria no balanço da entidade por 60 mil euros, a diferença entre o seu valor de aquisição e as depreciações acumuladas, isto pela utilização do método do custo. Ora, uma vez que este ativo pretende-se, conforme o enunciado, a sua desativação em 2022, nós, do ponto de vista contabilístico, teremos de fazer o seguinte lançamento. Esse lançamento baseia-se na reclassificação do ativo fabril, anteriormente reconhecido nos ativos fixos tangíveis, para os ativos correntes detidos para venda. Nós começamos por creditar o equipamento básico e, desta forma, há o desreconhecimento por contrapartida de um débito em ativos não correntes detidos para venda. E temos de fazer também nas depreciações acumuladas, desreconhecer as depreciações acumuladas até à data. Eram 100 mil e agora, debitando a conta de depreciações acumuladas, a mesma fica salada e, debitando depreciações acumuladas, creditamos os ativos não correntes detidos para venda, os quais ficam agora com um saldo de 60 mil euros. A diferença entre o débito e o crédito. E que consiste, efetivamente, no saldo que esta conta apresenta a partir de agora. Portanto, a partir de agora, este elemento passa a estar reconhecido na 461 a ativos não correntes detidos para venda. Claro que poderíamos sempre fazer o lançamento e de forma mais rápida da seguinte maneira. Ou seja, a partir do momento em que nós debitamos a conta 48 depreciações acumuladas, debitamos os ativos não correntes detidos para venda por 60 mil, 100 mil nas depreciações acumuladas, 60 mil em ativos não correntes, e creditamos o equipamento básico por 60 mil, portanto, por 160 mil, portanto, partidas dobradas, partidas dobradas, o somatório dos débitos, 100 mil e 60 mil, 100 mil nas depreciações acumuladas, 60 mil nos ativos não correntes para venda, é igual ao total dos créditos em equipamento básico, 160 mil. Portanto, este lançamento aqui identificado por 1, creditar o equipamento básico e debitar depreciações acumuladas e ativos não correntes detidos para venda, é o reconhecimento da reclassificação do equipamento fabril, anteriormente reconhecido nos ativos fixos tangíveis para os ativos não correntes detidos para venda. Portanto, poderíamos fazer este lançamento em que, num único lançamento, nós começamos por debitar a subconta 438 depreciações acumuladas por 100 mil, debitar a subconta 461 a ativos não correntes detidos para venda por 60 mil, e creditar a subconta 433 equipamento básico por 160 mil, partidas dobradas, somatório dos débitos igual ao somatório dos créditos. Voltando à questão de exame e para dar a solução, em 2022, relativamente ao referido equipamento desativado, ou seja, o tal equipamento considerado um ativo fixo tangível, ou seja, um ativo não corrente e agora detido para venda porque foi desativado, a troca 2 limitada deverá reconhecer, alinear, a quantia de 60 mil euros a débito de uma subconta na conta 46 a ativos não correntes detidos para venda, alinear B, a quantia de 80 mil euros a débito de uma subconta na conta 46 a ativos não correntes detidos para venda, a alinear C, a quantia de 20 mil euros a débito da conta 655 perdas por imparidade em ativos fixos tangíveis, ou a alinear D, a quantia de 80 mil euros a débito da conta 433 a ativos fixos tangíveis, equipamento básico. A verdade é que este equipamento não faz as depreciações de 2022 porque nem sequer chegamos a 31 de dezembro de 2022, ele foi desativado no decurso de 2022 conforme o enunciado. E consequentemente nós fazemos as depreciações até, ou reconhecemos as depreciações até 31 de dezembro de 2021. E consequentemente a resposta correta é que virá um débito na conta 461 a ativos não correntes detidos para venda, que consiste precisamente nesta quantia escriturada, a diferença entre o valor de aquisição e as 5 depreciações acumuladas até 31 de dezembro de 2021. 160 menos 100 mil, 60 mil, foi o valor pelo qual nós debitamos a conta 461, a subconta 461, a ativos não correntes detidos para venda. Isto no acúmulo das depreciações até a data 31 de dezembro de 2021. Pelo que a resposta correta seria que, em 2022, relativamente ao referido equipamento desativado, a troca 2 limitada deverá reconhecer, alinear a quantia de 60 mil euros a débito de uma subconta da conta 46 a ativos não correntes detidos para venda. Esta aqui seria a questão correta. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.